Olha essa história, tava passando a reportagem. Primeiro, boa tarde, Helena, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, obrigada pela presença. Luzia, tudo bem? Do Laboratório Biocroma, boa tarde. Durante a reportagem, esse suposto pai seu, ele teria 22 filhos? Isso, 22 filhos. Pela contagem dos irmãos, são 22. 20? Há 22 que vocês conhecem. Conhece, né? Fora os que não conhecem. Meu Deus, 22 filhos, você imaginou, Luzia? É muita coisa, né? 22 filhos. Mas o Helena me conta o seguinte. O que a sua mãe fala dessa história? A minha mãe, ela conta que teve um relacionamento com ele, né? Porque, na verdade, o meu pai já tinha uma titular. Ele nunca largou a titular dele. A sua mãe era uma segunda companheira dele? Era uma segunda companheira. No caso, era a outra. Ele era casado e tinha um relacionamento com a sua mãe? Isso. Assim com as outras, teve também a mesma coisa. Ah, ele tinha relacionamento com várias mulheres ao mesmo tempo? Com várias mulheres. Ele tinha uma frota de caminhão ali na Vila Nova. Muito conhecido, né? O Manel. Era o rei da Vila Nova. Era o rei da boleia, né? Desculpa a brincadeira, viu? Mas assim... Não, tranquilo. 22 filhos? Meu Deus. Aí o que acontece? Como é que a sua mãe era uma espécie de uma segunda companheira dele, né? Era, mas a minha mãe não morava com ele, né? Só tinha casas, né? Assim como teve o meu irmão mais velho, né? Que é o Ema, aí depois logo veio, né? Então, assim, é um relacionamento por fora do casamento. Mas por que ele registrou o seu irmão e não registrou você? Na época, ele não queria nem registrar o meu irmão mais velho. Ele deu um cheque pra... Assim, segundo a história, né? Deu um cheque pra ela abortar, mas só que ela não quis. Ela rasgou o cheque. Não, vou ter o filho sim. Aí teve a criança... Ele deu um cheque que eu iria pagar pra sua mãe abortar o seu irmão mais velho. Abortar ele, mais velho, mas só que ela recusou. Mas ela continuou com ele. Aí depois, mas gostou, né? Fazer o quê, né? Meu Deus. Luzia, como é que foi feita essa investigação? Nós utilizamos dois filhos legítimos, né? Deste suposto pai falecido, pra fazer o levantamento do perfil e a investigação. Desses quase 22, vocês convidaram dois pra fazer o exame. Dois, Luiz. Dois. E aqui tá o rezo... Agora, ô Helena. Oi. Você teve contato com ele? Como é que era? Não, nunca tive contato, assim, de pai pra filho, né? Você não tinha relacionamento com ele nenhum? Não, não tinha. De vez em quando, ele ia lá em casa, quando a gente morava na região do Novo Mundo, ele passava de carro, meu irmão corria lá, dava benção pra ele, eu só via de longe, né? Aí nunca tive esse contato com ele. Ah, e aí, então assim, você... E quem garante que ele é seu pai? A minha mãe. Sua mãe fala que ele é o seu pai? É, a minha mãe fala assim. Você se parece com o seu irmão mais velho? Não, com o meu irmão mais velho, um pouco. Todo mundo fala que eu pareço, mas não tanto, né? Mas com... Agora, o meu irmão mais velho, que é da mesma mãe, é interessante, que parece demais com os outros irmãos, né? Que é com outras mulheres, parece demais. Já eu, um pouquinho diferente. Luzia, nesse caso, foi feito da maternidade ou só paternidade? Fizemos também. Então tá comprovado que o Heleno é irmão do... Émar. Émar. Então, são filhos da mesma mãe, né? É, eles têm que ser, justamente, filhos de mesma mãe. Agora, o... E a sua mãe garante que ele é seu pai? Esse homem é seu pai? Ele é meu pai, ela garante. Mas eles não eram casados, tinham só um relacionamento. Só um relacionamento, por fora do casamento. Heleno, eu vou te perguntar o seguinte. No fundo, no fundo, você acha que você é ou não é filho desse homem? Eu acho que sim. Você acha que é? Eu acho que sim. Por que ele não te registrou? Pelas histórias, né? A minha mãe não quis nem procurar, né? Porque, pra não sofrer outro trauma... Mas sua mãe gostava muito dele? Gostava demais. Será que gostava mesmo? Eu acho que sim, né? Porque pra procurar duas vezes ele, né? Dessa forma... Luzia, como é que era o nome dele? O suposto pai? É... Manel. Manel. Manel, rei da boléia da Vila Nova. Ô, Luzia, o Manoel é ou não é pai do Heleno? Com base nos resultados obtidos, conclui-se que o suposto pai ausente, Manoel Pereira da Vitória, não pode ser considerado pai biológico do filho investigante Heleno Marques Ferreira. É, sua mãe é viva, né? É viva, graças a Deus. Você vai ter que ter uma conversinha com ela. Então, vamos conversar, né? Você não é irmão do irmão por parte de pai, né, Luzia? Justamente. Então, assim, que foi feito com o Imar, comparando com... Isso mesmo, porque se eles não fossem irmãos, não dava nem pra liberar o exame, né? Porque... O primeiro comprova a maternidade... Tinha dado inconclusivo. É uma montagem, né? Que tem que ser feita, né? Isso. Comprovou primeiro que são filhos da mesma mãe. Por isso que quando nós pedimos participantes, né, no caso, quando o suposto pai é falecido, nós pedimos participantes, parentes de primeiro grau. E outra, Luares, são aquelas pessoas que estão nos apresentando, os participantes, é que tem que ter certeza daquela... Comprovado que o Elenor é filho realmente da mãe dele, é irmão do Imar, que é irmão dele, mas não é filho do mesmo pai. Mas não é por parte de pai, não. É isso. Chega lá, você vai ter uma conversa com a sua mãe. Se ela te der uma outra pista, né, e quiser fazer, a gente faz mesmo. Claro. Mas, infelizmente, não é seu pai. É, vamos tentar outra vez, né? Tem que descobrir, né? O Manuel é vivo ainda? Não, o Manuel faleceu. A quanto tempo? Já tem há oito anos, vai fazer oito anos. 22 filhos. O Elias, como é que seria hoje você cuidando de 22 crianças? O Elias tem muito dinheiro. O Elias é rico, né? O Elias é rico. Eleanor, muito obrigado pela participação. Luzia, obrigado. Obrigada, Luar. Ah, lá no Biocroma, tá fazendo exame rápido de Covid. Eu fiz ontem lá, viu? Isso mesmo. Luzia, obrigado, viu? Obrigada, eu até te bom. Obrigado mesmo pelo carinho. Obrigado, até a próxima aí.